Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental, repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Essa reprogramação tem como objetivo mudar o seu autoconceito, ou seja, o que você pensa sobre si mesmo. Se você se identifica com a pobreza, se você se considera pobre, esta será a sua realidade, enquanto não se livrar desse autoconceito. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa, que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até a mente de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e me acho feliz por isso. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e me acho feliz por isso. Eu trabalho de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e me acho feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Eu crio riqueza, portanto, sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro me permite que eu passe mais tempo com os entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é o meu estado natural de ser. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. O dinheiro é o meu estado natural de ser. Sim. Sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sim. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Sete. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é muito feliz e muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sete. Quarto. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro me permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Eu sou o estado natural de ser. Sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro é o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. E muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. E o estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Sete, sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Quarto, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sete, eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. E o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinita sombra. Dois, sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas a mim. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu saio de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu me sinto confiante e muito feliz por isso. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre riqueza. Eu amo o dinheiro de todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. É o meu estado natural de ser. Sete. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu posso usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. E muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza com toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Eu sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro me permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre riqueza. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sim, eu sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e me entro feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu crio riqueza. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Você permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, sim, existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas formas, riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forma, o meu estado natural de ser, sou grato, riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu crio riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio a prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida te oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é muito feliz e muito feliz por isso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu crio riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, sou sempre rico, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivas, eu sou totalmente receptivas, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, eu crio riqueza, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, eu crio riqueza, eu crio riqueza, eu crio riqueza, eu crio riqueza, eu crio riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivas, eu sou totalmente receptivas, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, 7, 4, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, sou grato, riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu sou sempre rico, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, 2, 0, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, 2, 0, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 7, 4, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, o dinheiro é o meu estado natural de ser, sou grato, riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, 4, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, 5, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, 7, 4, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, que eu possa usufruir de todas as coisas boas, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, que eu possa usufruir de todas as coisas boas, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, sim, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, é o meu estado natural de ser, sou grato, riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, sou sempre, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, e muito feliz por isso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, é o meu estado natural de ser, sou grato, riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, eu crio riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, e muito feliz por isso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu crio riqueza com toda a riqueza que a vida me oferece, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, e muito feliz por isso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico a toda a riqueza que a vida, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, ser rico permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, sim, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, sim, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, assim, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, e muito feliz por isso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, pergunte que eu passe mais tempo com meus entes queridos, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, e muito feliz por isso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, isso me permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sim, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, eu crio riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, a vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso, e muito feliz por isso, ser rico é o meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso, eu crio riqueza, portanto sou sempre rico, a vida há a vida e isso números, e a Daha重ate a vida que a gente merece realizar, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias, são riqueza entre minha vida diariamente, Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e me acho feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu sou o meu estado natural de ser. Sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu crio riqueza, portanto é o que eu faço mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu sou o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 2. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 4. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 5. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. 6. E muito feliz por isso. 7. E ser rico é o meu estado natural de ser. 7. Sou grato e muito feliz por isso. E ser rico é o meu estado natural de ser. Eu sou grato e muito feliz por isso. 10. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. 10. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 11. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é o que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. É o meu estado natural de ser. 13. 14. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 16. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 17. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 18. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. 18. 19. Ser rico é o meu estado natural de ser. 20. Sou grato e muito feliz por isso. 21. 21. 22. 22. 23. 23. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 24. 24. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 25. 26. 27. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinita sorte. 28. 28. Riqueza entra em minha vida diariamente. 29. Sou grato e muito feliz por isso. 30. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 29. 29. 31. 32. 32. 34. 34. 35. 35. 35. 99. 39. 37. 38. Cara de Deus. 40. 40. 200. 42. 45. 44. 44. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas flores. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da dor. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu crio a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas flores. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sim. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Quarto. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Sim. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu posso usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sim. Permite que eu passe mais tempo com meus queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas flores. É o meu estado natural de ser. Oi. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sim. Sou grato e muito feliz por isso. Sim. Sou sempre rico. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Zero. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sim. E muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Sim. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro me permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Sim. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Sete. 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 Vou ser totalmente receptivo à toda a riqueza que a vida me oferece. Me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete. Guação. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os meus entes queridos. E isso é maravilhoso. E isso é muito fervors. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entre minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza com toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu posso usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu posso usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Dois, sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhoso. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Dois, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu digo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro de todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é fácil. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu posso usufruir de todas as coisas boas. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. E elas vêm até mim de infinitas famílias. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. e muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Sente, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com os entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural existe provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto muito confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com os entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo mais tempo com os entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico a toda a riqueza que a vida me oferece eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar que eu possa usufruir de todas as coisas boas para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes é um estado natural de ser sou grato e riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso sou sempre a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo e mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso e muito feliz ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico a toda a riqueza que a vida me oferece eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes é um estado natural de ser sou grato e riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso e muito feliz por isso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes é um estado natural de ser riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso e muito feliz por isso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural eu crio riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forma riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso eu me sinto confiante e muito feliz por isso ser rico é o meu estado natural de ser eu me sinto confiante e muito feliz por isso eu me sinto confiante e da certidade de formas esperadas e inesperadas eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forma riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso e muito feliz por isso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forma riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida te oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso sim eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural que eu passe mais tempo com meus entes queridos existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas de ser riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso e muito feliz por isso ser rico é o meu estado natural de ser ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso 7 e muito feliz por isso eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 8 o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é claro existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas é o meu estado natural de ser sim riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso 4 a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas 5 eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece 7 o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 7 o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso 7 ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico 7 eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar que eu possa usufruir de todas as coisas boas para mim ganhar dinheiro é fácil e natural e isso é maravilhoso existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas é o meu estado natural de ser 8 riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso 7 a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 8 o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso e muito feliz por isso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso 7 eu crio riqueza portanto sou sempre riqueza 5 eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas 7 riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso sou sempre a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas 4 eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 7 o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso 7 eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas o meu estado natural de ser riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso sou sempre a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar que eu possa usufruir de todas as coisas boas sim para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas é o meu estado natural de ser riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser 7 sou grato e muito feliz por isso eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar 7 para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos existem provisões ilimitadas existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas 4 eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 7 o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser 2 sou grato e muito feliz por isso 7 eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas 2 sou grato e muito feliz por isso riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida 2 o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso 2 eu crio riqueza portanto sou sempre riqueza eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar que eu possa usufruir de todas as coisas para mim ganhar dinheiro é fácil e natural 7 existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas 3 riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso 7 a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece 7 o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos 7 e isso é maravilhoso 7 ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso 7 eu crio riqueza portanto sou sempre rico 7 eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar para mim ganhar dinheiro é fácil e natural 8 isso existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas 8 riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso 8 a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas 8 eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece 9 o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser 9 sou grato e muito feliz por isso 9 eu crio riqueza portanto sou sempre rico 10 eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar 7 para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas 7 riqueza entre minha vida diariamente sou grato e muito feliz por isso a vida é maravilhosa eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas 7 eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece o dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso ser rico é o meu estado natural de ser sou grato e muito feliz por isso 7 eu crio riqueza portanto sou sempre rico eu crio riqueza portanto sujo a todo o riqueza e do crio a todo riqueza e da vida eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar 8 para mim ganhar dinheiro é fácil e natural o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas de ser Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o quarto. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Eu sou o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu posso usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Eu sou o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Sim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu digo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Ser rico é o estado natural de ser. Sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas a zero. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu digo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Ser rico permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou meu estado natural de ser. Sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou o meu estado natural de ser. Sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu posso usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Ser rico é o meu estado natural de ser. E sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu sou o meu estado natural de ser. Sim. Sou grato e muito feliz por isso. Sim. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida lhe oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sim. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Sete. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é muito feliz por isso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida lhe oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinita somente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sete, quatro, eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu tenho uma oportunidade de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu digo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Sete. Quanto. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Sete. Quanto. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. O dinheiro tem que man verlistar um jeito信iente que eu seja muito feliz por isso. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu creio riqueza e muito feliz por isso. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para mim. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu crio riqueza. Eu amo dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. E elas vêm até mim de infinitas formas. 7. Sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 4. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. 2. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Sim, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é fácil. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Isso permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sim. Eu crio riqueza, portanto sou sempre riqueza com toda a riqueza que aguarda. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o quarto. É o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para mim. Sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Você permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu sou meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Sou grato e muito feliz por isso. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e me acho feliz por isso. Quatro. Quatro. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sete. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sete. Quatro. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Sete. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Sete. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro me permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Ser rico é o meu estado natural de ser. E sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa e eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro me permite que eu passe mais tempo com os entes queridos. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro é que eu passe mais tempo com os entes queridos. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Sim. Sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com os entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é muito feliz por isso. E ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Sete, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu posso usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinita somente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza, portanto, sou sempre rico. Sim. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Sete. Quatro. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. Sou sempre. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Quatro. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Eu sou grato e muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. que eu possa usufruir de todas as coisas boas. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Eu sou grato e muito feliz por isso. Sete, sou grato e muito feliz por isso. Sete, sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Sete, o dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Com isso, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Dois, sou grato e muito feliz por isso. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Dois, eu crio riqueza. Portanto, sou sempre gentil a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Ser rico permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. O dinheiro é o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu crio a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro de todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Eu crio riqueza. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Sim, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Mas para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é fácil. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Sim, é o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu posso usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Sim, é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Obrigado e muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu me sinto confiante e muito feliz por isso. Sou de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas famílias. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. E muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Ser rico permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Sete é o meu estado natural de ser. Sou grato. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. A toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até a mente de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro me permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Eu sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. O dinheiro é maravilhoso e muito feliz por isso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Você permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. É o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. O dinheiro me permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos e isso é maravilhoso. E ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu sou gratuito a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu crio riqueza. Portanto, sou sempre rico. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas para o meu estado natural de ser. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. O dinheiro permite que eu passe mais tempo com meus entes queridos. E isso é maravilhoso. E muito feliz. E muito feliz.